O Clube Rural vai mostrar agora pra você o exemplo do assentamento Lagoa, no município de São José do Divino, no norte do estado. Nele, mais de 50 famílias estão colhendo os primeiros resultados de um trabalho que vem sendo desenvolvido há 3 anos. No assentamento É Forte, a participação da mulher e elas fazem a diferença e não somente na roça. São José do Divino fica ao norte do estado, a 220 quilômetros de Teresina. Na zona rural do município está o assentamento Lagoa, que funciona como unidade produtiva familiar. 55 casas foram feitas há cerca de 2 anos. Agora as famílias terminam de colher a primeira safra de arroz. Em pleno semiárido, os assentados plantaram 17 hectares de arroz e a produtividade foi maior do que eles esperavam, de 6 toneladas por hectare. A expectativa é colher 70 toneladas. Apesar do resultado positivo, ele poderia ter sido ainda maior. Não teve como a gente colher com a máquina. A gente iniciou com a mão, no corte já foi se batendo na máquina, mas mesmo assim a gente atingiu em torno de 6 toneladas por hectare. O que aconteceu com a máquina? Eu aproveito para perguntar também sobre essa redução da colheita com a mão. Explica para a gente. 30%? A redução da colheita com a mão é porque você corta e pega no arroz várias vezes. Você corta no pé, leva para a carreta, derruba perto da máquina e joga na máquina. Aí eu imagino, com os cálculos, a gente tem uma perda de 30% de produtividade. Mesmo com essa perda de 30% de produtividade, a gente já tem 60 toneladas em estoque e teria aqui 40 toneladas ainda para cortar. Os assentados têm veículo para o transporte da produção. Separam a palha do arroz no próprio local. Tudo aqui deve ser comercializado nos municípios próximos e, claro, servirá para o consumo das famílias. Vai ser bom porque a gente vai tirar para plantar a próxima colheita de novo, né? E o restante que sobrar vai ser para nós comer e manter a família. A criação de gado começou com 110 cabeças. Eles já fizeram um abatimento de alguns. Mesmo assim, hoje são 200 animais. Na piscicultura, são seis tanques. As espécies são tambaqui e tilápia. Esses peixes vão ser vendidos nesse período próximo à Semana Santa. As atividades no assentamento não se resumem a isso. As mulheres criaram uma marca própria e produzem calcinhas, redes e artesanato. Eliane aprendeu a bordar aqui. Quando eu vi as mulheres, né, todas reunidas, né, me animei. No início, assim, eu fiquei assim triste porque, bom, tem muita dificuldade, né, não dava. Mas depois eu me animei, consegui e, graças a Deus, estou sabendo fazer um bocado de coisa. Todas as atividades do assentamento recebem a assessoria técnica de uma ONG. Mensal, eles têm uma reunião, uma assembleia, onde fazem um planejamento para que aconteça o trabalho durante o mês. Então, se há necessidade, a gente vem mais de uma vez durante o mês. Se não há, aí a gente está tudo tranquilo e a gente não vem. Mas mesmo não estando aqui, mas aí você faz o monitoramento pelo escritório, tanto na parte da comercialização como na parte da capacitação. Colher os resultados do próprio esforço é o que todas essas famílias começam a fazer. Para seu Domingos, que sempre foi vaqueiro em fazendas, ter o próprio espaço é motivo de orgulho. Hoje eu já tenho minha casa, você está vendo aqui, né, graças a Deus, tenho minha casa. E tenho fé em Deus que daqui é para mim crescer aqui, assim, morar até meio sossego aqui, né, na minha casinha. E se você deseja participar do programa para tirar sua dúvida, sugerir uma matéria ou enviar um cartaz de festa ou evento, anote agora o nosso contato. O telefone da produção do programa Clube Rural é o 2107-6665. Se quiser enviar um e-mail ou algo interessante que tem na sua região, mande para nosso e-mail, anota aí, cluberural.tvclube.com.br. Mas se preferir escrever, mande sua carta para o endereço programa Clube Rural, Avenida Valtalencar, número 2120, bairro Monte Castelo, Teresina, Piauí. O CEP 64019-625. E o Clube Rural fica por aqui até o próximo domingo, mas você pode rever nossas dicas e reportagens no g1.com.br barra Piauí. Até o próximo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Rural